Você está pronta? Você está pronta? Você está pronta? Lunch para a Rosie. Pronta para botar fogo? Sempre. Você sabe. É assim que eu gosto. Que tal os fogos? Acertaram em cheio, Shadow. Porta aberta. Traga os patas. Quem é que vem? Está desarmado. Estamos bem. Você está esperando? Vamos fazer isso! Vamos lá. Sniper! Se virem intenções hostis, vocês estão autorizados a atacar. A dança nunca será a mesma. Tienes que ganharem. Teste de vida, pede de 120 dólares. A dança nunca será a mesma. A dança nunca será.